E aí pessoal, CBX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox Anime Fighter Simulator. No vídeo de hoje vou testar basicamente o personagem mais quebrado para ilusionista e até o melhor personagem do Anime Fighter Simulator. Chegou no update 35, a Ilha 36. E cara, o craft daqui é absurdamente bom. Vamos pegar aqui os miticais pra fazer logo esse craft. Boa, pegamos um aqui já? E vamos pegar logo três, fazer o craftzão? Vamos fazer o showcase do craft, vamos fazer ilusionista com o craft. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e mano, bora fazer esse fighter quebrado aqui no jogo. Já estou aqui com três miticais, vamos fazer o craft então, guys. Para lá na máquina de trabalho, basicamente a skin dele é bonitona, ele tem um capacete. Ele é um capacete com chifre, mano. Parece um boi, sei lá, um minotauro. Vamos fazer ele aqui. Está pronto o nosso craft. Tem um chapéu de minerador e chifre de boi ali, mano. Vai entender. É o bicho do sete pele, mano. O nome dele é Rob Overdrive. Ele é o craft aqui, galera, do mundo 36. O famoso T-Ebbs. Vamos testar aqui no boss como é que é esse fighter. Eu não testei ainda. O pessoal falou que ele é muito quebrado, mas eu não testei ainda. Ele vai ultar com quatro hits, né? Ultou com quatro hits. Tomou distância, deu um soco. E que isso, meu parceiro? Que ulti insana, mano. Caramba. Cara, eu não tinha testado, não vi. Cara, o primeiro hit dele é muito, muito forte. Ele dá 65, é normal, né? Olha esse hit, 155. E depois um monte de hit. Cara, e é rápida a ult dele. É muito rápida, velho. Animação muito, muito rápida. Vai ficar muito bom de ilusionista. Deixa eu dar uma alpada no talento dele. Vamos testar de novo. Cara, o multiplicador desse fighter deve ser muito alto. É difícil somar aqui, né? Porque multiplicador de fighter tem que dar muito hit. É complicado somar, cara. É bem complicado. Dá pra somar? Dá, mas é complicado. Dá trabalho. Máquina de talento aqui. Bora. O pau tá lento do nosso meninão. Eu ia fazer ele shiny, mano. Mas fazer normalzinho mesmo. Vai dar na mesma. Basicamente a mesma coisa aqui pra fazer ilusionista e tal. E galera, pra vocês que estão na dúvida. Qual personagem que eu uso de ilusionista? Usa esse craft. Geralt tá usando ele, mano. É muito roubado mesmo. Vamos lá. Eu vou colocar ele pra atacar aqui. A gente, tá dando 90 aí agora. Que que é isso? 90 aí. Vai tomar distância. Vai lutar. Eu tô com 218. Deu um monte de hit. E é muito rápida, cara. Essa animação rápida que me ganhou aqui. Vamos lá fazer ilusionista com esse fighter, então. Bora pra Time Chamber testar o TPS do meu Mike antes de fazer ilusionismo. Quem diria que chegaria um ilusionista melhor que o Mike ainda, hein, guys? O Mike tava muito roubado. O Gareb conseguiu lançar um ilusionista melhor que ele ainda, véi. Que que é isso? Cadê o nosso Mikezão? Cara, acho que meu Mike tá lá no vault. Meu Mike está lá no vault, cara. Vamos buscar meu Mike lá no vault, então, guys. Hub de desafio. Cara, meus fighters estão tudo no vault. Eu tava roletando ontem, tá ligado? Eu guardei tudo aqui pra liberar espaço na minha mochila. Cadê o Mikezão? O Mikezão com Blaine's e Sorcerer 3? Eu queria um fighter com o Ace, mano. Esse aqui tá de ilusionista com o Todoroki, mas tá com o Ace. Vai ser esse mesmo. Vai ser esse mesmo que eu vou fazer. Vamos pegar ele aqui, então. Basicamente, eu peguei um fighter ali que tá de ilusionista com o Todoroki. Mas como sabemos que esse craft é melhor que o Mike, tem muito mistério. Vamos pegar aqui o Todoroki. Vamos comparar ele com o Todoroki, mano. Equipar aqui o Todoroki. Vamos gravar o DPS do nosso Todoroki, que tá com o Solid Gold Ace. Passivas muito boas. Eu preferiria uma, né? Preferiria uma Sorcerer 3 no lugar da Solid Gold, mas ok. Deixa Solid Gold mesmo. Tá gravando 155 de pico de DPS. Vamos ver como é que vai ser com o craft de ilusionista, né, guys? Aqui tá gravando 115, cravado. Gravando 115, mano. Cara, até que o Todoroki é bom também, hein? Pô, que travada que o DPS não desce, mano. Olha isso, 115, cravado. Desce nunca. Vamos ver, né? Ah, desceu pra 112 ali, mas a variação é baixa. Faz 15 segundinhos aqui pra terminar de gravar o DPS do nosso Todoroki, guys. Eu gostei muito do Todoroki porque quando ele ulta e faz aquele gelo, ele volta a bater e dá 3 hits como se fosse 1. Ele dá um hit, aí conta o hit normal, o hit do braço congelado e o hit do Ace. Por isso que é tão apelão o Todoroki. Ficou 82,9 Z, guys. 82,9. Vamos testar agora com o craft de ilusionista. Lá pro hub de desafios. Mosa challenge hub. E também eu tô com bastante ticket aqui. Se der errado, mano, eu desfaço simplesmente. Mas não vai dar errado. Não vai dar muito certo, guys. Muito, muito certo. Vamos equipar aqui desse lado o nosso Todoroki, desse lado o nosso craft do último mundo. Vamos dar um craft nesse negócio e tá pronto. Vamos testar lá na Time Chamber agora pra ver se ficou muito, muito apelão ou não. Seguinte, guys. Já estamos aqui na Time Chamber. O 82,9 Z de DPS gravou o Todoroki. Vamos ver se o craft do último mundo vai amassar o nosso Todorokzinho aqui, meu parceiro. Na verdade, eu não tô nem comparando com o Mike. Tô comparando com o Todoroki, que também é um ótimo ilusionista. Tá, o Todoroki tava cravado em 115. Esse aqui, cara, bateu 140 ali, ó, na ult. 140 na ult. E o DPS não quer descer mais, ó. Cara, 200 Z ali. Tá batendo 200 Z de DPS aqui, cara. Muito, muito absurdo. O Todoroki não bateu 200 Z de jeito nenhum. Cara, tá bem melhor que o Todoroki. O DPS cai bastante? Cai bastante. Não é tão constante igual o Todoroki, mas... Tá batendo 200 Z de pico, velho. Isso é muito forte. E eu tô achando que o Top Global tá usando esse fighter de ilusionista. Porque o cara tá com 1X de DPS, mano. Qual o sentido disso? 1X de DPS. Meu amigo. Tá, bateu 200 Z ali, mano. Eu acho que vai gravar um 100 e... 110. 110 a 100 Z de DPS por aqui. Vamos fazer o teste, vamos ver. Falta 2 segundinhos, 1 segundinho e... Terminou o teste. 99 Z, cara. Melhorou bastante, meu Todoroki. Melhorou muito. Vamos testar lá no Final Boss. Vai ver como é que ele leva o Final Boss. Vamos ver como ele leva o Final Boss. Esse aqui não tem nem chance, né? Esse aqui não tem nem chance, mano. Precisa nem de um tal. Tá nos rates, já levou. Bom que tem um Ace também, né, guys? O Ace é muito bom pra... Fighters que são bons pra ilusionista, como o Mike. Esse fighter aqui também com o Ace combina muito. Esse Craft do Mundo 36 combina... Mano, qualquer ilusionista é muito bom com o Ace, véi. A Ult fica muito forte, olha isso. É muito Hit, cara. É muito Hit. Vai derreter o Boss aqui bem rápido e solo ainda. Cara, imagina um time full... Full ilusionista. E esse Craft do último mundo, o time todo com Ace. Cara, ia ser um absurdo. Ia ser um absurdo. Tá, ele vai demorar um pouquinho sim pra levar o Final Boss aqui, mas vamos fazer outro teste. Vamos colocar o meu time todo equipado. E, cara, só a cabeça dele ficou dourada. Só a cabeça que ficou dourada de ouro. O resto ficou branco. O corpo dele ficou branco, a cabeça ficou dourada. Vamos tirar o time todo do Vault e fazer um teste em conjunto. Talvez eu faça até mais um Craft e faça dois ilusionistas. Pra ver se meu DPS vai subir muito ou não. Vamos ver aqui. Vamos aqui no Vault e tirar os nossos Fighters. O nosso time principal aqui, guys. Tava incubado porque eu tava roletando. Ah, é, galera. Uma dica também pra vocês é igual a isso aqui, ó. Eu tenho um Skelet King. Tá limite. Eu poderia usar ele de XP? Não. Eu vou guardar ele. Vou tentar fazer Double Draconic nele. Ou Double Draconic 3, tá ligado? Então não joguem Fighters Limits que saíram do meta fora. Guardem eles e façam Double alguma coisa. Tá, vamos lá, guys. Para aqui um... Vamos dar um Equipe Bastard aqui, guys. Tô com 3, 6, 7, 8, 9, 10. Todo mundo equipado. Meu DPS agora. Na verdade, meu DPC está 21Z. Cara, tá muito bom. Se bater um evento aí de 5X eu pego 100. 3X eu pego 60. Ou talvez pego até uns 80 por causa do meu Artefato de Demage que tá bem upado também. Olha, meu Artefato de Demage tá level 5, mano. Tá bem forte. Vamos lá, então. Na Time Chamber novamente. Se eu ver que meu DPS vai subir bastante, eu faço mais um Craft de Ilusionista. Ou até mais dois. Vamos ver. Bora lá no boss. E, galera, meu DPS, eu tava gravando um Y antes. Vamos ver agora. Eu lembro que gravou um Y. Eita, já gravou um Y aqui. Boa. Bateu um Y. Um Y23. Um Y30. Caramba, mano. Um Y30 sem evento. E eu sou Freight to Play praticamente, véi. Praticamente Freight to Play. E gravou um Y aqui. Boa. Tá, um Y31. Deixa eu ver meu time aqui. Se tem como eu fazer mais um Ilusionista, cara. Se encaixa. Com só ser 3 e Blaze. E não sei se combinaria. Gosto de Blaze. Ahn, aqui tá de Ace, mas eu já fiz. Cara, Ace Fighter aqui do Último Mundo combina com Ace, mano. Esse Craft do Último Mundo combina com Ace. Acho que só ser 3 também, que a ult dele é muito boa. A ult dele é bem boa, véi. Vou testar mais. Vou testar mais então, guys. Vou fazer mais Ilusionista. Vou fazer mais um Ilusionista ou até mais dois. Vamos ver. Deixa eu acabar de gravar o DPS. Gravou 894. Tá, deixa eu fazer mais Ilusionista então com o Craft do Último Mundo. Que eu gostei muito dele, mano. Vamos pegar mais aqui. Para o time de Lucky, né? Para pegar mais fácil os Mythicais. Time de Lucky equipado. Quase do nada. Equipei só dois Fighters. Ui, meu antigo time de Lucky, cara. Tá tudo no volte. Tô só com os Mythical aqui. Ok, 10 Luckyzinha aqui equipada. Bora então, guys, pegar aqui mais Mythicais. Bora pegar mais Mythicais para fazer Ilusionista. Já peguei um aqui. Muito bem, muito bem. Cara, vou equipar uma Luckyzinha. Vou equipar uma Luckyzinha para dar um suporte. Só para ser mais fácil, né? Opa, peguei mais dois. Boa. Já garanti mais um Craft. Fazer logo aqui. Tem mais enrolação. Craftzão nesse negócio. Enquanto vai ficando pronto. Vamos lá para a Time Chamber. Na verdade, para a Challenge Hub fazer mais um Ilusionista. Muito bem, já tá pronto. Cara, eu vou fazer basicamente no meu Fighter. Que está com Blazing e Saucer 3. Está com todo o Oroque. Vai ser ele mesmo. Ok? Blazing e Saucer 3. Blazing e Saucer 3 aqui. Meu Craft desse lado. E bora fazer o Craft aqui. O Ilusionista. Bora lá para a Time Chamber novamente e testar o meu DPS de novo. 894. Cara, eu acho que vai gravar uns 900z agora, hein? Vamos ver. Colocar para atacar aqui. Tem Fighter lá atrás, mano, por causa do Solid Gold, olha. Anda muito devagar, velho. Mas dá muito damage também. Por isso que a Solid Gold é boa. Tá, melhorou bastante aqui. Bateu um Y200 aqui que eu vi. Tá 990. Um Y200. Um Y90. Um Y130. Cara, está bem forte, hein? Está bem forte. Terminou de gravar aqui. Gravou 920, guys. 920, mano. Que que é isso? Com muito, muita intenção. Façam esse Fighter de Ilusionista no seu time que vai ficar muito forte. Bom, galera. O vídeo foi esse. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. Assista outros vídeos do canal ou aguarde o vídeo de amanhã. Isso é tudo, pessoal. Até daqui a pouco, num próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto. Tchau.